Boa noite, vamos convidar o Betinho para a nossa live. Boa noite, vamos convidar o Betinho para a nossa live. Então fica de pé. Mas você está de ponta cabeça aí. Rapaz, e assim, agora melhorou, né? Ó, eu estava aqui penteando o meu cabelo aqui para receber você, o seu convite, ó aqui, ó. Tá bem, agora está chique. Não tem vento aí por causa do tupete, né? Não, rapaz, eu tive que baixar o tupete, eu passei um gel aqui agora, ó. Eita, pô, uma hora vai encaixar. Pronto. Tudo bom? Eu estou cada vez mais lindo, rapaz, graças a Deus, viu, Ivan? Estou cada vez mais bonitão. Ah, é assim, né, Betinho, eu falei? A gente vai melhorando. Com esse monte de filtro que tem, né? Não, mas eu sou que nem vinho, sabia? É. A idade vai me fazendo evoluir, sabe? Eu estou melhorando muito. Estou mais bonito agora do que quando era cabeludo. O pai daquilo estava mal antes, hein? Estava caidinho, né? Betinho, ó, eu vou te falar o que tem de gente que mandou situações com o Fly, que querem saber o que você vai falar que dá para a gente adaptar com o Fly, viu? Ai, Ivan, olha... Muita gente. Então. Eu não vou olhar porque eu não sei pescar com o Fly, é tudo muito difícil. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem muita coisa que a gente consegue adaptar. Tem muita coisa, porque assim, Ivan, primeiro, muito obrigado pelo seu carinho comigo. Sempre foi muito carinhoso. Não só você, a sua família também sempre foram muito carinhosos comigo. O pessoal lá do Lar São José, onde a gente faz as coisas da gente lá, né? Então, muito obrigado pelo seu carinho sempre comigo. Imagina. Mas, deixa eu te falar, ó... Quando eu quis começar com a pesca com mosca aqui no Brasil, só faltaram me mandar para estar vestibular no céu. Puta, que coisa terrível, Ivan. Aí era um discurso assim... Ah, não, isso aqui é o último estágio da loucura. Ah, isso aqui não é... Isso é para poucos, não é para todo mundo. Então, puta mentira isso aí, né? Você vê, se uma criança quer começar a pescar, ela não pode, né? Não pode, que é algo difícil, né? Uma mulher que nunca pescou, ela quer começar a pescar com mosca. Não pode? Imagina, claro. E as mulheres e as crianças estão o que mais dão banho na gente. Ó, Betinho. Nos ensina. Você tem acompanhado eu pescando com as minhas amigas, né? Com a Karina, com a Jaba. Você está louco, Betinho? Eu falei, não me chama mais, não. Eu vou, assim, três peixes de uma e eu pego um. Outra pega três. Então. Eu falei, eu vou. Eu sirvo para... Eu já descobri. Para pegar peixe com boga, cada vez eu estou melhor. Tirar os ovos. Porque eu falo, vou ficar ajudando, né? Elas pescam cada vez mais. Elas pescam muito bem, Ivan. Quando você vai ensinar uma mulher, uma criança e um marmanjo, é assim, ó. A criança aprende primeiro, a mulher logo na sequência e o marmanjo demora duas horas para aprender o conceito que a criança e a mulher aprenderam em menos de meia hora. É muito legal. Ainda mais o marmanjo que acha que já pesca um pouquinho. Tipo, no meu caso. Errou. Para corrigir, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil para a gente pegar o vício, alguma coisa que já tenha, né? Corrigir vícios é um horror, Ivan. Então, diante disso, Ivan, eu falei assim, não é possível que aqui no meu país seja assim tão complicado, né? Eu fui nos Estados Unidos uma vez, perguntei para um cara assim, poxa, eu queria ver isso aqui. O cara, na hora, me passou a vara. Olha, vou mostrar para você. Fez um arremesso para a sua vara. Faz? Mas sim, mano. Quase que na rua. Uma vez dessa foi no Central Park, em Nova York. Cara, se na hora me deu a vara... O pessoal está falando que meu som está baixo. Estou tentando melhorar aqui. Melhora esse som, então. Porque eu estou te ouvindo bem. Então, isso foi. Outra vez eu fiz um curso em Nova York. Também fiz um curso na Espanha uma vez. E assim, muito fácil. Todo mundo acessível. E aqui no Brasil era uma dificuldade. Mas muita dificuldade. Então, diante disso tudo, quando eu aprendi que eu achei que eu tivesse um pouquinho de segurança para começar eu a pescar de fly, eu comecei a perceber que as pessoas tinham medo. Então, a minha primeira brincadeira foi mostrar para os guias de pesca. Cada vez que eu vou pescar, a gente chega assim, o guia fala... Ah, Betinho. Chama de senhor, né? Ó, senhor Betinho, aqui os peixes não estão acostumados com isso aí, não. E não vai pegar nessas peninhas, não. Falei, será, rapaz? Vamos tentar? Aí você começa a pegar peixe. Ô, senhor Betinho, não é que essas peninhas é produtiva mesmo? É que funciona, né? É. Aí você quer experimentar? Aí eu pego uma chumbada, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Põe uma pernadinha assim. Olha lá, arremessa aí, vai. Ele joga e começa. Puxa. Nossa, que coisa mais legal. E pega mesmo, senhor Betinho. O senhor vai dar umas dessas para nós? Claro que eu vou dar, vou dar um tantão disso para você. Então, diante disso, é que eu comecei a brincar com as pessoas e mostrar essa viabilidade, né? Porque o meu objetivo, Ivan, é assim, as pessoas começarem a olhar a pesca de fly como uma outra pesca qualquer. Se dá para adaptá-la no bait, no molinete, várias formas, dá para usar. Então, isso que a gente quer desmistificar aqui, mostrar para as pessoas que não pescam. De fly, que a isca de fly dá para usar, sim. Sim. Betinho, a Laís deu uma dica para a gente. Quem estiver assistindo, quiser compartilhar com os amigos, clica no aviãozinho e direciona para os amigos para aprender com você também, né? É, a gente vai mostrar aqui umas brincadeiras legais, né? Ainda mais, você falou dos guias, né? É, que nem o ano passado na Amazônia, o peixe estava pegando isca silenciosa. Isca sem rato, né? O streamer é uma isca perfeita para o peixe, né? Para essa situação. Só que quem não sabe pescar com o fly? Quantas adaptações dá para fazer, né? Como você consegue arremessar com um chumbinho, chumbo de pé? E o peixe vai bater igualzinho, né? Isso tem cara de marvadeza? Então, pô, é um tabuleiro que o peixe bate, né? É, tem um monte. Inclusive, Ivan, eu já mostrei no meu programa Arte do Atado, fiz TV, acho que umas duas montagens para pescar de bait. Pessoal, pô, mas isso aí não é um programa de atado? Me criticaram, mas eu quero pegar na mão das pessoas. Depois que eu pegar na mão, a gente dança, né? Exato. A gente mostra outras coisas. O seu programa é o programa de atado. E não quer dizer que o atado não vai servir para pescar com o tralite, com o tralite, né? Não, vou mostrar aqui um tantão de coisas. Ó, eu falei para você que eu queria... Eu anotei aqui, Ivan, um total de... Quantas dicas? Treze dicas. Treze dicas, tá? E eu tenho algumas inserções aí que o povo do fly mais puritano vai ficar puto comigo. Mais um coisa que eu faço e coisas que outros pescadores também me passaram que fazem, né? Não se preocupe. Não se preocupe. O pessoal fala, o peixe pegou, não pegou? Eu falei, tá certo, isso, errado. Do jeito que você quiser. O peixe pegou, você que se divertiu, tá ótimo, né? Então, a ideia, quando você pesca com mosca, aí é aumentar o prazer, né? Se você começar a pescar de fly, com equipamento correto, é prazer. Aí nós não estamos falando de cabo de guerra, fazer força, não. Estamos falando de uma pesca... Pra mim, isso aí, Ivan, é a sensação que eu tô lá na minha cidade, em Sabino, lá no interior de São Paulo, pescando com varinha de bambu, com cupinzinho, assim, sem chumbada, sabe? É aquela sensação que eu tenho. A pesca com mosca, pra mim, me remete à minha origem. A simplicidade, como eu pescava no interior. Nada mais é que uma varinha diferente, com uma linha metida à besta, colorida, mas o princípio é o mesmo. Exato. Tanto é que, hoje, tá fazendo muito sucesso o Tenkara. O Tenkara nada mais é que um fly caipira. Eu já faço isso pras pessoas no interior pescarem há muitos anos. E eles chegam ao cúmulo lá de pescar com um camarãozinho vivo. Só põe uma pernadinha de linha de fly, um chicotezinho, uma ponteira, um líder. E aí eles dizem com um camarãozinho vivo, você faz um rollcast com uma simplicidade. Tá no sangue deles. Você não precisa explicar nada. Eles sabem como arremessar. E além do que eu ponho linha floating, não precisa nem pôr boinha. A linha de fly flutua e eles ficam pescando tucunaré. É um grande barato. Eu fico tão feliz de ver isso. Falo para eles que o próximo passo, eles pararem de usar o camarãozinho vivo e usar o camarão artificial. Eu já enxergo o fly um pouco diferente de você. Até por eu não ter a sua técnica de arremesso, nada, e o tipo de pescaria que eu gosto um pouco mais bruta, eu já vejo quase como um cabo de guerra. Só que eu vejo pessoas de peixes maiores, por você ter uma... Eu acho que é uma briga mais direta com o peixe. De estar segurando a linha na mão, de tracionar com a mão, sem ter todas as engrenagens da carretilha. É mais simples. É uma pescaria muito bruta, né? As cachorras, as bicudas. É uma delícia, é uma delícia. É uma briga, assim, é muito forte, né? É muito legal. E foram adaptadas algumas discas para arremessar com vários outros, que não são de fly. E quem me acompanha na Fiche TV, no Arte do Atado lá, vê sempre, porque eu estou sempre inovando, mostrando umas coisas diferentes, né? porque o objetivo ali, e também nas mídias sociais, no meu canal de Betinho Oliveira Oficial, e também nos grupos que eu ponho coisas, eu fico horas, às vezes, traduzindo conceitos para apresentar de forma muito simples. Sim. Para que quando você vê aquilo, você tenha vontade de pescar com mosca. Essa é a minha malvadeza, o coração piludo que eu tenho. É, mas você tem que induzir a pessoa, né? a peça à vontade, né? É verdade. Ah! Tem um negócio legal para falar aí. Tem que ficar até o final da live. Ó, no final da live, nós vamos divulgar um código promocional. E só vale para quem tiver até o final. Vai ser um negócio muito legal. Mas não vamos nem adiantar agora, mas é uma promoção muito legal. Deixa para o final, quem entrar vai ser... Já é um passo para entrar no fly. Ou para não estar com as islas, né? Exatamente, minha amiga. Exatamente. Então, as suas dicas, vamos lá. Qual a primeira dica? Ó, uma dica, Betinho. Para quem pesca no maré. Tá. O que que você... Vamos lá, deixa eu pegar uma aqui. O que que você montou? Eu deixei tudo pendurado aqui atrás de mim. Deixa eu pegar aqui para você ver, entendeu? Tá. Pegando uma. Pegando duas. Tá aqui. Peguei três. Tem mais algumas ali, mas... Betinho, enquanto você pega... Uma coisa que a gente... Já peguei. Assim, queria... Ele entrou, deu oi para nós. Agradecer muito ao Rafael, da Scamas Fishing, que está patrocinando a Federação. Ah, é verdade! Com as nossas camisas. É que não está aparecendo 100%. O Scamas Fishing que faz nossas camisas hoje da Federação. Cara, muito obrigado. É verdade. Todos que foram presenteados, a diretoria, todo mundo gostou muito. Estavam as camisas? Obrigado. Eu gostei. Eu gostei. E faremos novas... Com certeza, novas parcerias e novas camisas com a Scamas Fishing. É, inclusive... Dá um recado para ele, né, Ivan? Eu já usei a camisa, gostei muito. Inclusive, estou sem patrocinador na Arte do Atado para vestimenta. Se o Scamas quiser patrocinar o programa Arte do Atado, nós vamos conversar desse assunto aí, tá bom? O recado está dado, né? É, olha lá. Quem sabe que é o Fishing na Fishing TV, né? Em breve. É verdade, então. A gente quer. A gente precisa desses parceiros lá. Olha uma dica aqui, Ivan. Um streamer. Uma pernada, que pode ser de fluorocarbono ou de multifilamento. Um girador. E uma chumbada. Você acha que isso aqui pega peixe, Ivan? Você montou como se fosse um... Um Carolina, tuvesse. Então, o Carolina... O Carolina nada mais é que usar isso aqui, não é? Esse chumbo. É, exato. Chumbo planet. É. Aqui, eu já montei com uma ninfa. É uma ninfa que eu aprendi lá no Chile. É uma Stonefly. É um bicho pernóstico. Isso pega tudo. Pega matrinchã, piraputanga, tucunaré, truta. Fácil de fazer. E muito legal. Então, você vê. É uma montagem no Carolina também. Muito simples de fazer, ó. Está aqui. Então, mais uma aqui para os amigos que curtem. Cadê uma outra aqui? Ah! Mais uma malvadeza, Ivan. Rapidinho. Aproveitando que você mostrou. Se você não... Essa é a sua montagem. Se você não colocar o girador e deixar o chumbo solto, é igualzinho o Texas que houvesse. Você consegue fazer essa montagem e se o anzol tiver ligeiramente escondido, você consegue trabalhar ali dentro da estrutura. Remessar dentro da pauleira, passar a isca no meio do pedral. Então, isso aí, inclusive, dá para fazer a isca, Ivan? Com anti-enrosco. Dá para fazer com anti-enrosco? Sim. A isca continua. Eu já mostrei. No meu canal, inclusive, tem... Tem, acho que umas quatro ou cinco dicas de anti-enrosco. Como montar um anti-enrosco. Para você pescar e não enroscar. Pode pescar em cima do guapeseiro. Em cima da alga. No meio da pauleira. E tem, inclusive, para popper. Eu mostrei como é que faz. Está lá no Betinho Oliveira, oficial. Só entrar lá, tem esses vídeos lá todos para as pessoas. Dá até para tratar, Betinho, umas que eu tenho aqui, com os offset. Claro que dá. Do offset. E ela... Só o offset e a pontinha do... Na verdade, você me ensinou já bastante coisa disso também, né? Então, essa isca aí... E se você colocar algumas voltinhas de chumbo embaixo, ela vai arrastar no fundo e não vai roscar de jeito nenhum. Então, esse aqui já é maldoso, Betinho. Ele já vem. Já tem. Muita maldade no coração aí. Ah, esse já está... Ó, e eu vou te falar. No Telespires, eu estava bichando ela com a vara 8. Uma cachorra bicuda, ela estava a 8, 10 metros de profundidade. Eu estava com uma linha intermediante. Não ia descer nunca. No meio do... No pé da comporta. O que eu tinha para usar, né? Foi essa maneira. Um ou outro peixe batia no alto. Só que o peixe também estava comendo... As maiores batiam no fundo, né? A gente vai adaptando. É verdade. Você tem que adivinhar sobre como que o peixe está comendo. E desse modo, não adianta você querer bater a cabeça e falar, eu só pesco de tal maneira. E outra coisa. Porque há mais de 20 anos eu falo do Giggs, né? Tem gente que desconhece a sair. Falo de Giggs para as pessoas. Então, aí eu vejo as pessoas falando assim, mas pô, o Giggs, o Giggs, o Giggs, o Giggs, o Giggs... Aí fiz essa montagem aqui uma vez, mostrei para uns amigos, né? Aí teve uma vez uma competição de... Tinha americano essa competição, lá na Amazônia. Os americanos pescando de Giggs e esse tipo de montagem. E os brasileiros com o Zara. Os brasileiros trabalhando o Zara, Spock, aquelas coisas... Isso que é de superfície, como ninguém no mundo. E o que precisava era pontuação. Cada peixe varia um ponto. E os americanos no Giggs jogavam... Tchau, um atrai do outro. E os brasileiros só... Então, há muitos anos que eu venho falando dessas montagens, explicando para as pessoas. Tanto é que nos últimos meses aí, eu montei, acho que foi cinco ou seis vídeos só sobre Giggs. Porque eu vi no mercado cada Giggs horroroso. Nossa, cada Giggs. Um dos melhores que tinha no mercado era da Lurimaker. O Dudu foi aluno meu. O Dudu foi meu aluno. Ele é a Mari. Montou no estilo. Tanto é que hoje no mercado tem vários. Quem está vendendo também Giggs muito legais é o Rubinho. O Rubinho está fazendo uns Giggs muito legais. Quem está fazendo uns muito bons também é o Turbinado Giggs. O bicho está ficando metido. Não vi ainda. Betinho, você falou assim, o bicho está comendo o cucunaré, bateu no arari de tal jeito. Ele vai lá e... Desse jeito, Ivan. Eu falei, mais ou menos, melhor. Cada Giggs chique... É verdade, Tom. Então, a minha contribuição para todo mundo aí, eu postei todos esses vídeos lá no canal, para as pessoas aprenderem, curtir e também aprender a fazer direitinho, não fazer aquele Giggs matado, põe um tufo só que ia acabar o Giggs de uma vez só. Porque, por exemplo, o mesmo streamer assim, se você for comparar um Giggs, Ivan, olha ele aqui, isso aqui é um streamer, se entrar uma cabeça aqui, virou um Giggs. Virou um Giggs certinho. Agora, se isso aqui tiver, o Giggs trava, se você tiver com isso aqui solto, com uma chumbada, ele vai movimentar muito mais. É muito mais produtivo do que o Giggs, porque tem muito mais movimento. O Giggs só tem movimentos retos, para cima, para baixo. Isso aqui você tem movimentos erráticos, inclusive. Exato. E é uma isca, Betinho, assim, eu gosto muito de usar. Bom, assim, em final de temporada da Amazônia, quando o peixe já está, assim, já passou muita hélice na cabeça dele, muita azara, muito João Pepi, o peixe fica muito mais seletivo, né? Então, às vezes, um barulho atrapalha. Então, tem que ser a isca silenciosa. E, ou até no início da temporada, a isca para cumprir o peixe era o bote. Ele bateu na hélice, bateu na azara, não entrou. Se você, bom, arremessou o Giggs em cima, ou uma montagem dessa, não dá tempo de chegar no fundo, né? É verdade. Porque é uma presa que ele está pegando como se estivesse morrendo. Como se fosse o ataque que ele deu, ele não pegou, só que ele acertou a presa. E o peixinho está recente, ele bate na hora. E isso, é muito sedutor, né? A isca é muito sedutor. Eu vou te mostrar uma outra ideia de sedução, que é uma tuvira. Que essa aí nós vamos falar mais profundamente dela, numa outra live que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma com o Kleber, lá do Juruena, né? Que é a pesca de trairão. Nós vamos fazer uma brincadeira. Mas vou te mostrar aqui já como é que dá. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha o grau de malvadeza, meu amigo. Isso aqui é uma tuvira. Feita com material sintético. Ah, isso aqui com uma chumbadinha, Igor? Ó, Betinho. Aí se você... Se você entrar no canal, uma hora que você ver o vídeo lá da tuvira nadando, você vai ficar encantado. Agora, outra montagem de tuvira também tem uma outra ideia muito legal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha. Essa outra aqui, ó. Isso aqui é tão legal. Olha isso. Olha a malvadeza disso. Isso aqui também é uma fibra sintética, é um zonker sintético, né? Inclusive, eu fui gravar isso aqui na piscina. Eu preciso te contar isso. Fui lá pra Sabino, na piscina da minha namorada lá. E aí, eu chamei o Heitor, que é meu filho postiço. Heitor, você me ajuda a gravar isso aqui? Ô, Betão. Ele já vai e mete uma roupa. A King mandou. Quanto é a roupa que tinha pra ele lá? Eu uso tudo da King. A gente não tem que aguentar ele o tempo. Aqui é a King, Betão! Ele vai começar a usar escapas fichas agora. Vamos tocar uma roupa toda escapada nele. Vai ver, ele vai adorando. Aí, eu dei isso aqui, amarrei isso pra ele no molinete. Direto. Direto, tá? Sem chumbada, sem nada. Aí, molhei a isca. Falei, Heitor, arremessa ali na piscina, vê como é que isso nada. Aí, ele puxava assim. Ela nadava assim, né? Ô, Betão! Ô, Betão! Ô, ô! Eu falei, deixa ela afundar agora. Ele começou a deixar ela afundar. Ela ia no fundo. Ele fazia ela subir. Você precisava ver a farra que ele fez. Ô, Betão! Isso é do totói. Isso é do totói. Aí, eu tive que deixar pra ele essas iscas, um monte delas. Porque ele adorou o nada da isca. Então, você vê. Ele é especial. Essa isca... Não sei se o senhor se lembra. O senhor me deu uma e eu levei pro Telespíris. Olha o estado que tá. Credo em cruz. Mas, se não me der a isca pra usar, ela voltou ligeiramente estragada. Voltou esbagaçada, né? Perdi. Eles deram trabalho com isso aqui, viu? É, isso aqui. Agora, nós vamos testar no trairão. Nós vamos desenvolver umas coisas para o trairão, tá? E vai ser muito legal. Outra coisa que eu esqueci de falar. O pessoal tem que curtir o Betinho lá, né? Entrar no Instagram, adicionar o Betinho lá, né? Quem não segue o Betinho ainda, pode seguir. Ajuda o tio Betinho lá. Aprender a montar muita coisa, né? Todas as mídias sociais minhas, tudo agora é Betinho Oliveira Oficial. No Instagram é arroba Betinho Oliveira Oficial. No YouTube, Betinho Oliveira Oficial. No Facebook, mesma coisa. A única coisa que não tá Betinho Oliveira Oficial é o site. que virou lojadobetinho.com.br Tá ótimo. Nada mais simples. Já dá pra saber. Então, os amigos aí que... Convidei uns amigos pra fazer o site. O Marcel Arduin. Quem não viu o site ainda, entra lá. Lojadobetinho.com.br Tá muito legal. Muito fácil de navegar, né? Muito agradável. Então, o Marcel fez, ele e o Mário, o Marião também, e o Michel. São três pessoas ali que... Nova logomarca, você viu que bonita que ficou? Ficou muito legal. Vale um real. Não vale um real? Teve... Ó, o Gregory tá perguntando se esse material vende na sua loja. Vende ou não vende? Vende. Vende. Só tem que fazer na loja, pô. Tá vendo? O Greg é um cara que te adora. O Gregory. É, o Gregory. Gregory Fons. O meu cigano preferido. Hã? Gregory Fons. O Gregory te adora. Tá fazendo... O Gregory dança. Ó, ele ficou de me convidar o dia que ele fosse fazer uma apresentação de dança cigana. Que eu adoro flamenco, dança cigana. E comigo é um... É? Ele treina cachorro, o Gregory, sabia? Treina, treina. O Gregory tá fazendo umas iscas boas também, viu? É. Outro dia eu fiz uma citação a ele, que a... A marida dele, um dia, a gente brincando, assim, ela falou assim, essa isca aqui ficou chantes, Betinho. Aí até falei dela, olha, chantes. Tem que colocar no Google pra ser... O Gregory, ó, ele vai ficar meio puto agora, mas eu vou mostrar. Ele me mandou umas iscas pro Telespires. Mas, se é com o Fly, assim, eu tenho um pouco de receio de acertar a cabeça das pessoas. Pode acontecer, né? É, pode. O que acontece quando, às vezes, eu tô? Tadinha da Karina. Tinha hora que ela ficava olhando. Aí ela falou, vou te acertar. Eu falei, não tem problema, né? Se cada acertada na minha cabeça, a gente pegar um peixe, já tô até escolhendo um lugar, né, pra acertar. Aí o Greg, ele mandou uma lixa pra mim. Betinho, eu coloquei na vara 12. 12 libras. Ó, isso aí você vai ficar puto. Com snap. Ué, é peso. Betinho, o que pegou de Tucunaré essas isquinhas? Pega, pega. Pega. Claro que pega, Ivan. Ivan, deixa eu só brincar um pouquinho com você. Você falando esse bicho grandão aí. Deixa eu te mostrar uma brincadeira aqui. Deixa eu ver se tá por aqui, entendeu? Ó. Sabe o que é isso aqui? Betinho, é quase uma saia de havaiano. pro carnaval. Baila, baila, Manuela. Baila, baila, baila. Isso aqui é pra pescar Marlin. É um popper? Não. E dourado, não. É um tube fly. Hum, tá. É a mesma isca feita num tubo. Você só vai inserir a linha do líder aí dentro. O anzal tá aqui, ó. Quando o peixe pega, isso aqui fica na boca do peixe, isso aqui sobe pro líder. Sim. Então eu fiz isso aqui, variando de 25 a 35 centímetros pro pessoal pescar Marlin. Agora, você acha que isso aqui pega tucunaré, Ivan? Pô, não tem como não pegar, né, Betinho? A gente usa a hélice de 14 centímetros, 15. Não. E o pessoal que gosta de fazer currículo, então? Arrastar um negócio desse atrás? Então você vê, um tube fly pra pescar no mar. Você fala, ah, mas esse é um isca de fly? É, é um isca de fly. Mas o que que impede de você pescar um tucunaré com isso aqui? Poderia arremessar isso aqui no bait, né? Lógico. Mas que parece um havaiano, parece, né? Parece um sarong, né? Ó, Betinho, pessoal, de repente, pra você só remostrar a montagem do streamer com bullet. Com bullet. Com bullet, isso. Aí, Manoel. O Manoel que pesca em Porto Rico já aprendeu como ele vai pescar os dourados lá, hein? Outro tava combinando com ele que a gente tem que ir lá pescar juntos. Dourado e já vai pescar lá no Porto Rico Lodge. É? Que legal. Você vai ter que fazer pra gente os miocosu também, de fly, viu? Pra pescar já o... Eu tenho miocosu. Eu tenho. Mas tem que ter cheiro do miocosu. Ah, e foi sua amizade, né, Ivan? Aí a gente pega o queijo. A gente pega queijo gorgonzola e esfrega nele. Tá vendo, Manoel? Vai aprendendo, viu? Que eu tô... Ó, aqui a pernada. Só vai ter que ajustar a pernada, Ivan. Vai ser 10, 20, 30 centímetros. Não sei quanto que vai ser, mas vai ter um girador, né? E aí, acima do girador, tem uma miçanga, ó. Ó. Pra o bullet bater aqui na miçanga, isso aqui também faz barulho, viu, Ivan? Sim, sim. O objetivo é pra não... O pessoal no Pará, tem... Tem esse que é lá em Salinópolis, né? Eles tem... Acabam usando bastante, assim, só que sem a pernada, né? Com a miçanga e o bullet. E com o camarão. Porque cada batidinha é igual quando o camarão foge. Quando ele foge, o ex-esqueleto dele, ele acaba contraindo e faz um tec. É bem semelhante. Dá pra usar igualzinho com o streamer. Você falou em camarão? Ah, peraí. Acho que eu tenho um camarão aqui também, deixa eu ver. A minha malvadeza... Vamos fazer um grau de malvadeza aqui. Sabe o que é isso aqui, Ivan? Boinha de roubá-lo. Boa é paulistinha. A paulistinha. Olha o que tem pendurado embaixo dela. Legal, hein? Um camarão, né? Então, esse aqui tá pendurado. Movimento, o camarão fica dando os pulos lá embaixo, ó. Vai vendo que coisas mais legais, né? Então, você vê. Olha quantos nós já mostramos, Ivan. Olha quantos. Betinho, e agora imagina, quanta gente... Assim, não queria nem saber de fly, porque é algo que não dá pra adaptar. E quanta coisa a gente consegue mudar, né? Eu gosto de também fazer uma... Colocar pra pescar ou roubá-lo. Também, além da boia paulistinha, um streamerzinho branco. Aí montar igual você faz, igual você fez a pernada. E só um streamer branquinho. Daqui a pouco eu vou mostrar. Ó. Muito perno. Pra quem estiver assistindo, a gente malvada do coração, daqui a pouco eu vou mostrar um sabiqui. Feito com esquinhas de fly. E vou mostrar também um streamer montado na pernada de chicote de pesca de praia, tá? Isso aqui, você sabe o que é, né? Aham. Essa é uma... Redon. Super Spock. É um... Não é? Super Spock. Aí, ó. Agora, olha o que tem atrás. Hã? É muita malvadeza no coração, né? Isso daí pra pescar traíra não tem erro. Não. Não é só pra traíra. Eu tô com o Narese aqui no barulho. Ele vai tentando acertar aqui e depois vai deslizando aqui pra trás. Então, aqui eu montei com um cabinho de aço, ó. Tá. E aqui atrás eu pus um girador, ó. Um snap com um girador pra ir trocando o streamer. Olha que ideia legal, né? O que mais? Vai perguntando aí. Outra, se tiver pergunta do pessoal também, Ivan. Vamos, ó. Então, estamos abertos pra perguntas. Se tiver alguma pergunta, o pessoal responde que ele sabe. É, se eu não souber, se eu sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Betinho, sabe uma coisa que eu acabo fazendo também? E acho que não foi dica sua. De colocar o streamerzinho em popper, pequeno. Oi? É que eu não tenho aqui. Não tá montado aqui, cara. Streamer em popper? Isso. Ah, sim. Quer ver, olha. Eu tô com algumas iscas aqui. Acho que eu consigo mais ou menos mostrar. Ah, a vantagem do popper, Ivan. É o ruído do popper, né? É. Essa é a vantagem. Uma isca que eu uso bastante. É isca vibration. Meus amigos vão encher o saco. Ah, essa é isca pra piscar no fundo. Mas a graça é essa. E aí, o que que eu coloco nela? É uma isca que ela vem raspando no fundo. Né? Tá. Então, essa é uma vibration. Eu tiro a garateia dela. Pego um anzol duplo. Que, assim, pouca gente usa. Só que o anzol duplo, ele vem virado pra cima. Verdade. E ato como se fosse um streamer nele. Quando eu trabalho essa isca, ó. O anzol tá aqui, ele vem pra cima. E a barriga dela, ela não tem contato com galhada, com nada. Né? Então, fica só o anzol duplo. É muito legal, Ivan. Tudo que eu te canto. É muito legal isso, Ivan. Olha, essas ideias. Tem umas... O Javier tá me dando um abraço, hein, Betinho? Ô, Javier. Eu te amo, carinho meu. Como estás? Quero o Javier gravando comigo lá no Arte do Atado, hein, Ivan? Javier é demais, hein? Ele tem umas dicas, Ivan. Que ele vai me mostrar. Que eu até tinha a ideia de mostrar isso aqui. Ele falou de um jeito tão carinhoso. Que eu falei, ah, eu não vou nem ensinar isso. Eu vou deixar o Javier um dia mostrar no programa. Um dia que coincidir com a vinda dele pro Brasil. Eu for gravar. Eu vou levá-lo lá no programa Arte do Atado. E por falar no programa Arte do Atado, assim que a gente conseguir liberar as coisas, a gente vai começar a gravar. Porque nesse momento não dá pra gravar. A gente vai estar compartilhando dicas, informações no canal da Fiche TV. Então, muita dica que eu tô passando, tô colocando no meu canal. Eu mando também pra Fiche TV. A Fiche edita lá. O passo a passo e põe na Fiche TV. Eu não sei se eles estão colocando o Clube Fiche TV também. Não sei ainda. Mas, assim, muita coisa do Betinho aparece lá na Fiche TV. Tanto no site da Fiche TV, como em dicas. Quem tá cuidando disso é a Pri. A Pri, eu mando pra ela. Ela edita lá. Passa o pessoal de marketing lá. Que eles fazem aquelas apresentações lindonas lá, né? Que a gente fica assim. Pra mim é surpresa todas essas coisas. Agora que eu tô tendo a ajuda do Marcel, que o cara é the best, né? Você viu a arte que ele fez pra nós? Legal, ficou legal. Vale um real, não vale? Betinho, eu tô falando com você... Vou dar uma paçoquinha pra ele. Duas. Tem uma pergunta aqui, Betinho. Isso aqui é pescador raiz, hein? Bruno, quero saber se ninguém mais pesca com minhoca e miolo de pão. Você tem alguma isca de fly que imita minhoca e miolo de pão, Betinho? Então, o miolo de pão... O miolo de pão, Ivan, a gente faz com algodão e com isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é espuma. Dá pra fazer com espuma também, tá? Dá pra aromatizar, se você quiser também. Claro que pega muito menos do que o natural, mas vai pegar, sim. Outra coisa também... Eu tenho umas minhocas aqui que eu fiz, uns miocosu, feito com chenile também. Uma hora eu mostro no canal esses miocosu que eu fiz. Os moçum, os mo... Moçorongo ou mocorongo? Como é que chama aquilo? Moçorongo. Então, fiz isso. Tem um tantão de coisas. Mostrar uma pra ele que é assim. Quando você joga o pão pra cevar e o peixe tá subindo... Ó, Bruno, você perguntou. Tem essa isquinha aqui, ó. Aí, ó. Uma isquinha de fly imita o pão. Imita o pão. Imita o pão, igualzinho. Você fez com o que, Ivan? Com espuma? Não, Betinho. É uma... Aí você me pegou, Betinho. Essas coisas de nome técnico... Ó, Ivan. Ivan, depois que nós dois pescamos com pão de queijo... Pronto. Você lembra, Ivan? Nós dois pescando com pão de queijo, aquele... Como é que chama o peixe? O tambacu? Tambacu, tambaqui. Aquelas coisas, quase 50 quilos. Que absurdo aquilo. Ele falou pra nós... Leva pão de queijo, murcho. Leva pão de queijo, murcho. Leva pão de queijo, murcho. Eu não duvido mais de nada, né, Ivan? Tudo agora vale, né? Aí depois nascemos as cortiçonas grandes, assim, pra pescar os peixes lá. Mas deixa eu só concluir uma coisa que eu comecei. A gente, assim que a gente tiver chance, a gente vai voltar a gravar. E eu estou aberto aos patrocínios. Tanto o meu programa, quanto todos os outros programas estão abertos a patrocínio. Inclusive, outro dia, eu tava tomando um café. Aqui, toda vez que eu tô com preguiça de fazer café, eu vou dar uma volta. Eu saio aqui pra dar uma volta no quarteirão. Então, tem uma loja de café aqui. Café gourmet, coisa top. Chama Mercado da Vila, do meu amigo Rodrigo. Então, e aí para pra tomar um café. Um dia eu gravei lá, inclusive, fui fazer uma live lá com ele e gravei. Quem não sabe, o Betinho mora no meio da Vila Madalena. Então, você é um cara que ainda tem que não bebe muito. Se beber, é só bar, um do lado da casa, um do lado do outro. Então, esse, o Rodrigo, um dia me apresentou um café, Ivan. Até vou preparar um aqui pra mostrar. Que esse cara, esse café, ele vai participar com a gente lá na Ficha TV. Já é o primeiro apoiador do meu programa. Chama Hatsuya. O Masato lá. E o Marilones, que é irmão dele, é um tarado por pesca. Vai pescar comigo também. Então, veja. O Rodrigo me apresentou o Hatsuya Café. Agora, a coisa mais interessante dessa história... Você já viu isso aqui, Ivan? Já viu isso? Não sei o que é. Parece uma gase de machucado. Dá uma olhada no que eu vou fazer, Ivan. Olha só. Olha, olha. Alguem na opção. Você consegue ler uma mensagem? Consigo. Acho que consigo. Então, Betinho, pra você. Cadê? O Rafael mandou. Ah, não. Esquema Fishing tá fechado aqui, o Betinho, hein? Olha aí, que legal. Obrigado, obrigado, Rafa. Vamos fazer um trabalho legal lá na Ficha TV. A Ficha TV... Olha, cara. O que tem de coisa pra fazer na Ficha lá, você vai gostar. Você não vai se arrepender, viu? Então, eu cortei o café, Ivan. Olha isso aqui. Tirei. Tem uma alcinha aqui do lado. Eu vou pegar a caneca que o Nelson Borges me deu. Pô, muito mais prático. Eu vesti. Eu vesti em cima. Olha que dica legal de café. Pô, lá, HQ. Põe um pouquinho. Espera uns 30 segundos pra umedecer o café. Isso é um café expresso que nós vamos fazer. Muito obrigado. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. E eu te mostro. Qual uma outra dica que você tem, Betinho? De adaptação pro bait. Adaptação pro bait. Isso. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó. Deixa eu ver o que tem aqui do meu lado. Eu tava falando do Dudu agora, né? A Lurimaker lançou isso aqui. É uma chumbada. Aqui, do lado de cá vai, por exemplo, ó. Do lado de cá vai uma argolinha e um streamer. Tá. E aqui tem um outro, outra argola pra... Olha essa ideia também, que legal. Outra coisa. Esse tipo de chumbada, o pessoal usa bastante até no Bess. Uso. Olha isso aqui. Não dá um shot, que tem... Olha o ferro aqui, Juan. Puxa, puta ferro aqui. Olha o que tem aqui do lado. Pera, é. Esse, o... Não assiste Hulk. Esse daí... Não assiste Hulk. Ó, eu tenho aqui em uma versão um pouco menor, Betinho. Até porque eu não pego peixe grande. Então, pra mim, já basta, né? Só pego o trick. Só que esse aqui também já tá judiado. Mas, ó. Não, eu vou chegar nessa... Essa maldade, eu chego já nela. Esse aqui já tá judiado. Então, foi onde... Olha aí. Só brilho no anzol. Ó, a pernadinha. Ó, vou aqui na testa. Deixa eu encostar mais lá, pá. Ó. Só com brilho. O sabe-qui que você falou, algo me diz que é parecido com isso, hein, Betinho? Ah, o sabe-qui tem mais malvadeza. Tem muito mais malvadeza, Ivan. Algo me diz que é parecido. É, é bom entender. Deixa eu mostrar. Que o... Ah, o Instagram deixa a gente ter a live de uma hora. A gente tá conversando, nem vê o tempo passar. Daqui a pouco eles cortam a gente. Quanto tempo já tá? Quarenta e seis. Nossa senhora, ó. Olha aqui pro sabe-qui. Um streamerzinho. Vamos lá. Vou mostrar o sabe-qui pra moçada. Mostra. Deixa eu pegar aqui o sabe-qui. Olha aí, Betinho. Já foi? O Murilo tá te agradecendo que foi aí pegar dicas com você. Pra fazer esse notebook exatamente que você mostrou. Então, o William tá falando pra gente combinar pescaria. É só combinar. O Felipe eu já levei pra Amazônia, né? Olha o Bruno também vai. Ai, que legal. Eu peguei... Tentei pegar dois de uma vez aqui. É. Não deu certo, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu até cortar aqui pra não enroscar um no outro, tá? Tá. E claro que você quer fazer... Quer correr? Não tem jeito. Vamos lá. Olha um aqui, ó. Deixa eu até ficar de pé. Ah, de pé não vai dar. Deixa eu sentar aqui. Olha. Caramba. Você quer pegar dois de uma vez? Deixa eu ver. Olha o que que vira. Tem uma chumbadinha. Aqui embaixo é uma chumbada. Aí agora vem. O cara tá sacanhando falando que é ótimo que as carotas me patrocinaram. Eu tô cego, é lógico. Cada vez eu tenho que chegar mais... Como é que é? Olha aqui, mano. Um, dois, três. E aí embaixo tem uma chumbada. Ó. Isso daí pra pegar isca no Pantanal é... Olha aí que lindo. Agora outra coisa também. Já pegando isca. Ó. Aquela montagem de praia também, ó. O chicote. Aqui é a chumbada. Pescar de praia, pra pescar tucunaré, qualquer coisa que quiser. O que mais? O que mais, Ivan? Pra gente jogar o meu... Ô, Betinho, falando em patrocínio, o pessoal tá sacaneando a gente, viu? Por quê? Porque falaram que a gente tinha que ter pedido um patrocínio da Naridrim. Pô, tem mesmo, né, Ivan? Nós dois somos alérgicos, né? Eu ia ter desgramado esse Rodrigo. Do Turbinado. Ele falou, pô, Ivan, você conseguiu o patrocínio do Naridrim? Eu falei, por quê? Pô, dois caras que fungo o tempo inteiro? É você, o Betinho? Eu falei, calma que vai ser pior. Porque quando eu fungar, ele descansa. Quando ele fungar, eu descansa. Que nós dois temos uma alergia. O Turbinado vai patrocinar pra gente. Vai mandar uma caixa de Naridrim pra cada um. Doze horas. Olha, olha aqui, Ivan. O ferro também tem um streamer pendurado aqui. Forte-hook. Puta, tem um tantão de possibilidade. Então, deixa eu ver se eu falei de todos. Pernada com girador, montagem Carolina, na isca artificial, assiste Hulk, emboia pra roubá-lo. Deixa eu ver o que mais. Betinho, uma coisa que a gente não colocou é assim. Quando eu comecei a pescar com o Flea há muito tempo atrás, eu não tinha morsa. Só que eu me divertia tanto fazendo isca que, mesmo depois que eu parei de pescar com o Flea, eu acabava brincando e montando as minhas iscas. Nada parecido com as suas, com as do Greg. Nada. Porém, era a minha isca. E, assim, quem pesca com o Beite, ter esse mesmo prazer de fazer a isca, sabe? Fazer um auxiliar, é demais. Você monta a sua isca e aí você pega um peixe com o que você fez. O que você olhou na natureza, viu aquele bichinho, o que tá caindo ali na água, tudo, e você conseguir montar. Mesmo que você arrevesse com o Molinete, com o que for, e pegar o peixe naquilo, é um prazer assim que... No programa de ontem, eu mostrei uma mora, Ivan. Eu mostrei uma mora ontem, viu? Eu vi. Você tá com elas aí? Viu? Vi. Oi? Você tá com as amoras aí? Elas tão ali penduradas. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa. Olha uma ração aqui, pra pescar em pesqueiro. Sim. A boinha de arremesso aqui, ó. A boinha de arremesso. Enquanto teve alguém que perguntou isso agora, e, desculpa, passou desapercebido, assim, eu vi e não te falei. Perguntaram de boia de arremesso, se dá pra usar a isca de fly. E uma pescaria com o Márcio Garcia, recente, ele tava com uma vara de fly no barco, e eu não tinha levado nenhuma. E tava pegando, por sinal, eu tava pegando alguns peixes, com umas iscas que você fez pra mim, gigante. Você lembra? Não. Essas aqui, ó. Eu não enxergo normalmente na mão. Essa. Essa aí é covardia, né? Exato. E ele tava pegando peixe, ele tava com fly, e a gente tava usando a boinha de arremesso. E a gente usa a Spin Glow, aquela isca pequenininha que vem girando. Eu coloquei o spinnerzinho no lugar, e tava arremessando, porque isso aqui não tem como, se arremessar com... Ou é com fly, ou com alguma coisa que arraste ela. É verdade. E a gente tava pegando igualzinho. Quanto tempo falta aí pra terminar? Faltam nove minutos, Betinho. Então, a gente não pode esquecer de falar de um código promocional que a gente vai liberar. É um cupom... É todo certo. Pra quem entrar. Pra quem entrar lá no site, lojadobetinho.com.br e fizer uma compra lá, vai ter 30% de desconto. 30, né? O Betinho tá danado aí, velho. 30% de desconto. Vai ter que escrever no cupom o seguinte código. Ivan Miraldo 30. É minha idade. Mentira. Tá vendo o gatinho, né? Passei longe. Então, basta escrever lá. Ivan Miraldo 30 no cupom. Nós criamos esse cupom de desconto exclusivo pra essa live, tá? Vai valer até o dia 17 de março. Outra coisa. Não vale pra morsa. A morsa não vale. Essa morsa aqui que eu uso não vale. Porque se eu der 30% de desconto aqui, eu tô pagando pra você levar a morsa. Que eu ganho muito pouco nela, né? Então, não vale pra morsa. E o frete também não entra no desconto. Tá bom? Mas é importante saber que estão. O cupom é IvanMiraldo30. 30% de desconto. Pode fazer a compra. Qualquer valor que você comprar lá no site. Lojadobetinho.com.br 30% de desconto. Perfeito. O que mais? Ó, perguntaram de isca do... Isca pra tilápia. Você tem alguma coisa aí que a gente consegue consiga adaptar? Ó, a tilápia come ninfa, por exemplo. Por acaso, essa aqui eu tô fazendo pra compartilhar nos próximos dias, ó. E essa isca dá pra arremessar com a boinha de arremesso. Ou com chumbadinha. Também. Ou com chumbadinha. Uma curiosidade. Nas refresas aqui próximas, a tilápia tá batendo no alto, sempre em dia que tem um pouquinho de vento. Aí, ó. Os segredos eu não vou passar também. Aí tem que ser com guia. E a Márcia contrata ele. Ele passa. Então, tem um monte de isquinhas pequenas que ela tanto pode ser usada com chumbada ou com boinha pra arremessar, né? São iscas muito práticas. Eu vou... São tudo coisa aqui que eu tô gravando, Ivan. Montando passo a passo pra colocar lá no canal Betinho Oliveira Oficial. E também pra compartilhar no grupo. Outra coisa. Quem quiser receber... Esqueci de falar, Ivan, das dicas. Então, tem vários grupos que eu criei pros alunos e que aí eu abri pra todo mundo. Eu criei um grupo pros alunos, mas aí abri pra todo mundo. Então, se você quiser que eu te adicione, você pode me ligar no 991326133. ou assim que entrar no site, tem um QR Code lá embaixo. Basta apontar o celular que tá inscrito. Tenta escrever no comentário o telefone e... que aí o pessoal consegue ver. Tenta digitar o telefone que ele vai ficar salvo. Deixa eu ver como é que eu... Se o tio Betinho sabe aqui. 11... Também tô te falando, mano... 9... 9... 1, 3, 2... Ó, Betinho. O Rafa... O Rafa da Escama, sabe? Coloca um recado pra gente. A gente passa, cara. Que logo tá pra acabar. Mas eu... Ele quer deixar um recado pra... Pra nós. Mas vai digitando. E o... Enquanto você vai digitando, eu vou mostrar... Mostrar mais. Uma que eu peguei com você. Outro... Outro amigo nosso, o André Vergara. Eu conheci ele quando ele... Você conhece ele? Sim. Betinho, eu conheci ele em 2012, quando eu fui pescar na Argentina. Olha, ele vai ficar puto também. O André Vergara pescava de bait, tá? Não pescar de fly. E ele tava fazendo umas riscas de bait. E ele fez umas pra mim. E aí ele começou a atar também. E é esse rato que eu peguei com você. E esses aqui, também do André, foram usados com vara de bait, cara. Que doido. Foram usados com vara de bait. Pegou traíra pra caramba. Pegou tucunaré no Telespires. Porque é uma... Essa aqui, lembra? Eu te pedi, falei, Betinho, eu preciso gente. Vê o que você tem que eu vou comprar e me manda. O... Pois. Dá até dó, né? Mas, quando ela molha, eu cheguei a pesar ela molhada. Ela fica com umas 7 gramas, quase. Então, eu tenho aqui, desse tipo aí, eu tenho os ratos, os sapinhos, tudo feito com zonker e EVA em cima. Então, tem na cor cinza, na cor preta, marrom. Tudo isso vai... Depois eu vou colocar no site, lojadobetinho.com.br, mas tem lá no site, o cara pode, o atador que quiser, pode comprar o kit pra montar esse sapinho, tem o passo a passo lá. A gente pode chamar de rato, de sapo, do que quiser, porque na hora que ela tá nadando na água, a traíra não vai falar, ah, isso aqui é um sapo, ah, isso aqui é um rato. Mas é um rato. É muito legal. Eu aprendi isso aí na Patagônia, pescando truta. Pra você ter uma ideia. É mole? Então, essas dicas todas, as pessoas podem entrar tanto lá no meu canal, no Betinho Oliveira Oficial, ou me ligar, alguém quiser alguma coisa, quer que eu mande uma foto, e nas dicas, eu tô sempre compartilhando essas coisas, eu não tenho nenhum segredo. É muito engraçado, às vezes, Ivan, todo mundo que, ou pelo menos a maioria, todo mundo, mas a maioria que compra na minha loja, eu costumo telefonar pra pessoa, né, agradecer pelo pedido que ela fez na minha loja. As pessoas falam, mas não acredito, você tá ligando pra mim? Eu falei, claro, ué, você teve coragem de comprar no meu site, por que eu não vou te ligar? Outros dizem que é fake. Não, 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 tem um cara imitando a voz do Betinho aí, não é possível, porque essa essa ligação direta com as pessoas, eu jamais vou perder, viu, Ivan? Então, todo mundo saiba aqui, me telefonou no WhatsApp, que é o 991326133, eu vou atender, pode ser que na hora, assim, às vezes eu tô ocupado, mas eu entro em contato, a gente se fala, tranquilo pra gente se falar. eu não tenho frescura, eu não tenho frescura nenhuma, não é porque a gente é apresentador da Fiche TV, que todo mundo acha que a gente é inacessível, não é verdade, todo mundo da Fiche TV trata os telespectadores com muito carinho e tem um grande prazer, quando a gente recebe mensagens, eu sou um deles, eu recebo umas mensagens, assim, eu costumo chorar, tá? Eu sou meio bundão pra essas coisas, sou muito emotivo, então, quando eu recebo, principalmente coisa de criança, declarações de amor, Tio Betinho Chora, Tio Betinho Chora, muito feliz que essas pessoas têm. É a audiência dessas pessoas que te motiva a ensinar mais, né? Ah, isso é muito prazeroso, eu fico muito feliz. E cada vez mais, Betinho, a gente vê criança na pesca, mulher. Muito feliz, muito feliz. É muito legal. Ó, o Rafa, ele vai, logo depois, vai ter um sorteio, dar uma camisa, dar esquemas phishing. Ah, que legal. Já tem gente falando que vai ganhar e vai ficar bonito. Eu conheço, é só, tem que fazer, é só a camisa, não tem máscara. Né? Mas ele vai colocar. É, é isso aí, mano. E outra coisa, essa live nossa, nós vamos salvar, né? Eu acho que eu vou... É, eu vou ter que... Então, salva ela aí. Eu dou um jeito. Salva ela aí, porque eu vou colocar também no meu canal no YouTube, tá? Vamos colocar. É assim, até quem não conseguir ver tudo, né? Participar dela inteira, vê... Pô, você deu dica, disca de superfície, meia água, fundo, é... quanta coisa dá pra gente usar, né? Ivan do céu, é tanta coisa, meu Deus do céu. Tem muita coisa que dá pra usar, que dá pra adaptar. E claro, que essas iscas sendo utilizadas no equipamento de mosca, é prazer redobrado. Também. E se precisar fazer um curso, vou treinar a pessoa, só hoje eu não posso fazer um curso com muita gente. Eu nunca gostei, na verdade. Então, se for duas a três pessoas, eu faço um curso. Mas mais que isso, não. Tá? Não, mas pô, muito legal. O... O que você passou, né? Toda essa parte de... Do material, do que dá pra usar. Lembrando que tudo tem na sua loja. Quem precisar, qualquer coisa, entra na loja do Betinho, tem lá você compra anzol, compra o material sintético, natural, o que for, né? Toda a parte da tralha. Depois tira foto, manda pro Bruninho, do Minha Tralha, pra ele colocar lá. Só faz que nem eu. Manda umas iscas feias que eu faço, ele fala isso, eu não vou colocar não. Ah, o menino lá da Minha Tralha, eu comecei a... Comecei a conversar com eles, que nós vamos fazer uma parceria pra que ele venda os produtos pra fazer giga, no mesmo preço que eu vendo aqui. Então, eu vou conversar com o Leandro e o Rondon. É isso? Eles têm uma loja, parece, virtual, não sei. Mas eu vou fazer negócio com eles. Bruno, o pescador de pirarara que tem, pesca pirarara de acim de anão. E nós vamos mandar pra ele, é Minha Tralha que chama, né? Uhum. Vamos mandar um kit de iscas ou de gigue pra ele sortear lá. Porque é legal. ganhar no sorteio, vai precisar estar inscrito lá no... No Minha Tralha e no Betinho. É, tá. No Minha Tralha e no Betinho. Arroba Betinho Oliveira Oficial. Então, e todo... Todo esse pescador que frequenta lá, vamos participar desse sorteio, né? Entra no sorteio do Minha Tralha. No meu, depois eu vou conversar com o Rafa, a gente vai colocar no sorteio da camisa que ele cedeu, né? Maravilhoso. Conta comigo sempre. Betinho, eu, o Samir, tá pra acabar o nosso tempo. Queria te agradecer muito, né? Com certeza, agregou muito o seu conhecimento. O pessoal aprendeu bastante. Eu já vou mexer em algumas coisas minhas aqui também. E, quando precisar, a gente quiser, a gente marca uma outra. Tem muito assunto disso, né? Agradecer todo mundo que entrou, participou. Tem gente que não pode ficar tudo, né? Ficou pouco, aprendeu. A live, eu vou salvar, te passo, coloco no meu também, e aí vai estar todo o conteúdo ali. Se quiser aprender. E, todo o seu conteúdo tá na Fiche TV também, né? É, a Fiche TV tem tudo. São seis ou sete temporadas, não me lembro. Tem tudo na Fiche TV lá. Tem clube Fiche TV. Fiche TV tem uma quantidade de coisas absurdas pra mostrar. E as imagens são coisas assim, né? Coisa de cinema, aquilo lá. logo nós vamos gravar de novo, começar a pôr mais conteúdo, mas a gente vai mandando conteúdos pra Fiche TV e o pessoal que entra no site da Fiche TV também vai ter o nosso conteúdo lá e de todos os outros apresentadores. os meus conteúdos também vão estar lá no Betinho Oliveira Oficial, no canal, e vai estar no WhatsApp, tudo eu, todo mundo vai ter acesso a isso. Não se acanhem em pedir ajuda pro Tibultinho. Betinho, a gente só aprende olhando alguém e perguntando, não é? É isso aí, meu amigo, é isso aí. Te pergunto, falei aí, vai mandando tudo, olha, você fungou, eu funguei. Aí eu acabei de ver outro grande amigo nosso no meio do Midiáticos, Betinho, a gente tem que fazer uma proposta midiática pro Naridrim. Naridrim patrocina a gente. patrocina Naridrim 12 horas, o Midiáticos exerce uma planilha de pedir patrocínio. Boa, boa. Você vai ver. Legal. Pra patrocínio, você não dá. A gente funga demais, Betinho. A gente funga demais, Ivan. Pelo amor de Deus. E a gente nem fuma, né? Nem fuma. A gente não fuma. Bebe, e bebe pouco também, mas é pouquinho. É, eu bebia depois, comecei, mas é pouco também, né? É pouquinho, pouquinho. Não, é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, tá? Eu tô à disposição, amigo. Obrigado a você pela ajuda e pelo caminho. Obrigado de novo pra todos, todos que participaram. Obrigado pelos que nos apoiam, né? Tem... É isso aí. Tem bastante... Bom, pro Rafa Luiz Camas, que patrocina a federação. É isso aí, a federação. A gente depois vai pedir ajuda também pra Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. Exato. Tem muito... Tem bastante projeto. Na federação, quem nos apoia... Semana que vem, deve sair uma notícia muito boa, muito, muito boa, São Paulo. Tudo através do nosso diretor, Márcio Garcia. Ele fez um... Montou um projeto, tá em andamento, tá... Semana que vem. Semana que vem é um negócio muito bom. Por isso aqui, não sou teu fã. Né? Por isso aqui, não sou teu fã. Ah, é eu que falo isso, pô. E agradecer as pessoas que têm nos apoiado, Que gostam do nosso trabalho, acreditam. A Cria da Escamas. Agradecer as empresas que me apoiam também. Né? Que... Tem empresas de fora que apoiam a pesca esportiva no Brasil. Né? A gente tem que crescer muito isso, cara. Muito. Olha quanto rio a gente tem, quanto peixe a gente tem. Né? Hoje a Colômbia tá entrando forte na peça esportiva. Principalmente incentivando mulheres, Betinho. Que é muito legal. Lá fora... Eu sou parceiro. Muitas mulheres. A Colômbia acaba precisar de nós e estamos à disposição, né, Ivan? Tem muito... As meninas, eles estão patrocinando. É muito legal. A Express Polarizados também que me apoia com a parte dos óculos. A gente nunca pode esquecer que é um material de segurança. Né? É isso aí. Pescar de fly sem óculos esquece. Sem óculos não dá. Esquece. Eu tô negociando com uma empresa de óculos. Se ele topar patrocinar o programa, tudo bem. Senão nós vamos falar com... Fala com o Pago da Express Polarizados. Cara, os óculos, eles são demais. Então. Me ajudam muito. É que tem uma empresa na frente já. Do café já tem o Hatsuya que vai participar com a gente. É o Mercado da Vila, cafeteria aqui na Vila Madalena. Quando eu fujo de casa eu vou tomar café lá. O Rodrigo tem café do Brasil inteiro lá. Muito legal. Ó, o Hatsuya colocou que a gente tem que lutar pra que a pesca esportiva um dia vire esporte olímpico. Né, Mercado? Não, não. Peraí. Ei, 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 ei. Já... Ô, tio! Ô, tio! A pesca ela já é esporte de alto rendimento. Já tem... Uma empresa pode patrocinar um atleta pescador e abater no imposto de renda, viu? Olha, a confederação brasileira que conseguiu isso, viu? Já estamos no... Já é esporte de alto rendimento. Somos o segundo esporte mais rentável e praticado no Brasil. Primeiro é o futebol. Mas calma que a gente... Depois é a pedra. Uma hora a gente passa, hein, Mercado? Né? Já somos. E assim, quanto mais praticante da pesca esportiva pra gente é melhor. Lembra... É melhor. Eu, por exemplo, não sou um cara chita de falar não mate nenhum peixe, pesca e solte tudo. Só que a gente pode escolher o que a gente vai comer na beira de um barranco. Não pode, Betinho? Pode. Pode comer um peixe. Você não vai matar o peixe esportivo. O peixe que te faz voltar pra aquele lugar. É muita burrice, né? Você matar o peixe... Então, você escolhe um peixe que não tem um valor comercial pra pesca grande. Piaça aquele peixe ali na beira, né? Ivan, ficar matando o peixe é que nem cada cesta que você fizer do basquete você furar a bola, sabe? Exato. Você vai lá e mata os grandes exemplares. Você vai voltar pra aquele lugar? Não vai. Então, se você soltar, você volta e fala o ano que vem, na próxima pescaria, eu vou encontrar esse peixe maior e vou pegar ele maior. É verdade. É assim, mano. É como o Estado até mencionado na Confederação e no Ministério do Esporte. Nós somos um esporte sustentável. É, esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento. Nós somos atletas. Exato. Hoje o cara pode falar pra esposa assim, amor, eu estou praticando um esporte. É um esporte de alto rendimento. A pesca ainda vai entrar na Olimpíada, você vai ver. A gente está no Ministério dos Esportes hoje. Sim, e a gente cada vez vai profissionalizar mais isso. Um dia conversando com a Laís, ela me falou assim, Ivan, eu acompanhei os atletas da Europa num campeonato aqui de pesca de praia. Ela falou, Ivan, parecia que eles iam participar de um jogo, de uma luta. Todos, antes do campeonato, alongando. Todos assim, com uma saúde perfeita. Muito diferente, às vezes, do que a gente enxerga aqui, que a pessoa tenta vincular muito o álcool com essa parte da peça. Não, eram atletas. Atletas com treinamento. É isso aí. E o que aconteceu? Eles vieram pra cá, na nossa casa, e levaram todas as medalhas embora. É assim. Simples assim. É o que a gente precisa. Já tá tudo pronto, né? Já somos esporte, alto rendimento. Agora, tem investimento pra... Os melhores atletas estão aqui, né, coxa? Nós somos bons. Somos bons, gente. A gente não conhece que manja tudo de peixe, do lugar, de tudo. Essas pessoas... Tem muita coisa. Conseguimos aí também uma instrução, uma portaria legal do ICMBio, né? Que a gente usar as áreas de proteção ambiental, as RESEX, pra peça esportiva. Só que veio a pandemia e não saíram os editais, né? Mas isso nós vamos treinar os ribeirinhos, dar condição pra eles explorarem essa região, né? A gente dá, ou seja, fazer um turismo de base sustentável. Exato. Pra que eles sejam fiscais nossos lá nessas áreas de proteção ambiental. E que ela gere recursos e fixe essas pessoas lá. Que eles não saiam, não se sintam seduzidos a virem pra cidade, né? Sim. Bem semelhante até com aquele... Você acabou ministrando esse curso algumas vezes do curso de capacitação de guias, né? Ah, eu faço isso com todo um prazer. Foi montado pela Federação Paulista ainda, né? É, mas isso é um aquele... Você ministrou na cidade? Pô, é demais você pegar o ribeirinho e transformar ele num guia de pesca, de turismo. É, precisamos parar com esse negócio de chamar o cara de piloteiro. Ele é um guia. A gente entrega nossas vidas na mão desse cara, né? Exato, né? E você ensina ensinando ele como tratar um pescador e o resto ele sabe tudo. Sabe onde está o peixe, sabe o nome de uma ave pra te falar, o nome de uma árvore, uma fruta, tanta coisa, né? O cara nasceu ali, conhece o rio inteiro. É isso aí. Legal. Betinho, muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado com a gente. Obrigado também. Obrigado. Obrigado ao pessoal todo que prestigiu aqui. Beijo pra todo mundo. Pras meninas, pros meninos. Boa noite. Hoje é quarta, depois dois dias, depois a gente pode pescar, viu? Será? Longe um do outro, porque a gente está na pandemia. Então o pessoal vai me matar. Cada um no seu canto. Escondido. Fica com Deus, meu amigo. Boa noite aí. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau. Tchau.